Neste mundo enganoso e tão pecaminoso, não sinto alegria. Só há sofrimento, maldade e tormento, quando será o dia? E ao céu voarei, encontrar o meu rei e ao seu lado ficar. Onde não há mais dor no meu lar, de amor para sempre morar. Eu desejo partir e voar ao encontro de Deus. Pra não mais voltar, pra sempre ficar com Ele no céu. Eu desejo partir e voar ao encontro de Deus. Pra não mais voltar, pra sempre ficar com Ele no céu. Para o crente fiel que vai morar no céu, partir é prazer. Já tem preparada a linda morada, onde vai viver. Jamais vai chorar, com Deus vai reinar, por isso resisto. Para a alma pura, partir é ventura e o viver é Cristo. Eu desejo partir e voar ao encontro de Deus. Deus, pra não mais voltar, pra sempre ficar com Ele no céu. Eu desejo partir e voar ao encontro de Deus. Pra não mais voltar, pra sempre ficar com Ele no céu. Eu desejo partir e voar ao encontro de Deus. Legenda Adriana Zanotto